Calma aí, vamos abrir Só pra passar o tempo Cinco rivalzinhos, um mute Vamos ver se a gente ganha alguma coisa de bom Alguma coisa de ruim HD menu Nossa, entre um azul escuro E uma roxa Daí não, né Eu preferi a off-roads Vou abrir só a primeira Porque os primeiros sempre serão os primeiros E os últimos sempre serão os últimos E hidróide motivacionais Quando uma pessoa falar pra você Que você não consegue Diga, eu sei, eu nem tentei Trezentas mana Ainda dá tempo, trezentas dá tempo Pro Moraes Oh, meu Passou um milhão de coisa boa pra parar no azul Olha, e mais uma necromancer ali do lado Aí trolou